Yuri Popoff, take 1 Bom dia Contrabaixo, to aqui com o Yuri Yuri, obrigado Rapaziada, que ta começando a tocar baixo Esse Bom Dia vai ser especial pra você Roda a vinheta Bom dia Contrabaixo, sábado às 11 horas E aí Yuri, tudo bem? É, prazer estar aqui Prazer é nosso aqui O mestre aqui, o cara fantástico Olha o que o cara fala mestre, eu Pelo amor de Deus Yuri, é o seguinte, qual é a sua história com o menino aqui Esse Contrabaixo Tudo começa, né A gente Vamos falar da origem Lá em Minas Gerais Onde eu nasci Onde minha mãe e meu pai Se encontraram lá com Montes Claros Lá no Norte de Minas E começa No Conservatório, onde quando eu tava Aliás, começa com o violão A coisa começa, antes dele teve o violão Ficava tocando o violão, não sei o que E depois Resolvi pegar o baixo acústico e começar a estudar Lá não tinha professor Aí eu fui pra Conservatório de Belo Horizonte Fiz aulas lá de Era baixista mais clássico Assim mais erudito Mais erudito Mas tocava violão, adorava tocar violão Tocar música de São Chopin Enfim, MPB em geral Aí lá em Belo Horizonte Eu comecei a tocar o baixo acústico Pra valer E Entrei na orquestra lá da escola de música E Tinha o professor Wilson Guiar Meu professor Que eu agradeço Professor, a gente tem que sempre agradecer né Neste São os caras que ensinam a gente né O mestre Não só o professor de baixo Mas o professor de geografia, de português Todos os professores Eu acho que merecem um lugar Assim de destaque no nosso coração Porque são as pessoas que Orientam a gente Orientam a gente E se ele orienta a gente Impulsiona a gente Abre caminhos para a gente Eu acho que graças aos ensinamentos Desses mestres Todos De uma certa forma Claro, naturalmente Tem os pais e tal Mas os mestres Tem um lugar especial Pra todo mundo Deveria ser mais valorizado Aqui no Brasil Não só o mestre de música Mas o mestre de uma certa forma Em geral Aqui no Brasil As pessoas não valorizam muito Essa profissão do professor E eu acho que é fantástico Então assim Eu já agradeço Todos os professores Que eu tive na minha vida Não só os professores Que eu tive contato direto Mas também os professores Que eu ouvia tocar Por exemplo, Pixinga Eu ouvia tocar Eu ouvia lá no Jasmania Porra, deixava de ser uma referência Pra mim E entre outros Que eu fui vendo também Como no Brasil Luizão Maia Luizão Alves Enfim Fora os outros mestres O Jacob Pastores O Marcos Miller Os Swami Clark Enfim Infinidades A gente não dá Pra citar todos Que tem muitos Mesmo no Brasil Que pessoas fantásticas Então Todos esses Acabam A gente fica fazendo parte De uma panela só Realmente Eu acho que a vibra A gente vibra Você tem uma vibração Eu capto algumas coisas O outro capta outra Capta outra E assim a gente vai crescendo Como ser humano Eu tenho certeza Que alguma coisa Que eu possa ter visto Ou Pixinga ou outro Aquilo foi incorporada A minha maneira de tocar Então não é uma coisa única Eu sou uma mistura De várias pessoas Que eu ouvi Uma compilação Uma compilação Todos nós Eu acho que temos essa compilação A gente como pessoa A gente é Você é o produto De todos os seus encontros Então É muita gente Que a gente encontra no mundo Não é Pixinga? Nossa! É muita gente Que a gente vai encontrando E que vai fazendo parte Da nossa vida E vai tornando uma realidade Essa vida Porque você Às vezes você lê Um filme E a partir dali Só essa ideia Você muda Esse afeto É que nem uma fotografia Correto? Você vê um quadro Uma pintura de um quadro Você muda totalmente Muda E não principalmente Quando aquilo te afeta Aquilo não só muda Como aquilo te transforma Se toca Se toca profundamente Seu coração Você está andando para cá De repente você viu aquilo Você muda para cá Porque aquilo te afetou tanto Então enfim É Também faz parte É bacana esse pessoal Que ele está falando Que eu percebo aqui E o Yuri Que ele está sempre evoluindo E aberto Sem preconceito Que é super importante Essa coisa de preconceito É uma coisa horrorosa Já para falar Preconceito Em qualquer nível Eu acho isso Uma péssima qualidade Uma péssima coisa Que o homem inventou Tem uma coisa Aqui no Brasil Que eu não gosto A falta de respeito Para quem já é Meu Deus do céu Não tem nenhuma Eu acho que a falta de respeito E essa falta de respeito Eu vejo que ela aumenta a cada dia Eu não sei se a falta de respeito O mundo está mudando Esse conceito O respeito Ele já não é esse respeito Que a gente tinha O respeito que eu tinha Com um mestre Por exemplo Quando eu vi um cara tocar Aquilo para mim Era de Além de ficar babando Assim Achando Admirando Aquele negócio Eu quando encontrava Aquela pessoa Tinha Só faltava De joelhar E beijar os pés Quem era aquele Não o Jaco ao Pastores Que eu vi antigamente Era um respeito Absurdo Que a gente Pelo menos a minha geração Tinha um respeito Muito grande Com esse Vem um Hancock Vem um Hancock Vem um cara De um tamanho De uma grandeza desse Aquilo para mim Significava uma grandeza Absurdamente grande Eu dava uma dimensão Muito grande Eu já vejo a dimensão Que as pessoas dão Não sei se da minha Devido a internet O tempo mudou Os conceitos As ideias Não só as ideias Mas as atitudes Enfim O mundo está mudando Esse mundo Que eu lembro Da minha época Esse mundo está acabando Esse mundo Existe pouquinho Existe um restinho dele Existe um restinho dele E esse respeito Da minha época Era um respeito Diferente do respeito Hoje Hoje existe o respeito Mas eu não consigo Identificá-lo Porque o respeito Preciso Por isso que eu falei Exatamente Por isso que eu falei Eu acho que o respeito Ou ele virou outra coisa Ou ele é de outra forma Que eu não identifico Entendeu? Respeito eu identifico Com um tipo de atitude Um tipo de relação Que você tem com outros Um tipo E hoje em dia Hoje Nos dias de hoje Realmente mudou Ou melhor Ou pior Não sei Mudou Mudou um pouco Mudou um pouco E como você foi Para o Rio de Janeiro? Eu morava em Belo Horizonte Então tive contato Quando eu saí De Monte Claro Saí para o Belo Horizonte Tive contato Com Na escola de música Conheci muita gente Andrés Requestre Joanez Moreira Um monte de músicos Pessoas que Aí também Acabei conhecendo também Toninho Horta Milton Lou Beste Lou Poges Com esse pessoal você tocou né? Toquei, toquei com o Beste Cheguei a tocar Aquele Fiz uma tour lá naquele Sol de Primavera Aquela época Com Toninho Eu toco há 40 anos também Acabei casando Lá na casa dele E casei com a irmã da Toninho E acabei ficando por lá Enfim E foi sorte Ter encontrado a Lena também Encontrei casamento Uma coisa que foi definitiva Para mim Então E aí Quando fui para o Rio Em 84 Que a partir daí Moramos definitivamente no Rio Que era uma época sensacional né? Que era uma época sensacional né? Que era uma época sensacional Porque tinha para todo mundo Tinha para todo mundo Exatamente Tinha para todo mundo Tinha A música também Era um outro tipo de música Que se faz um pouco Hoje faz essa música Mas ela ficou Legada a um gueto Ou outra coisa né? Uma coisa que eu vejo assim cara Na nossa época Posso dizer na minha Porque eu te vi tocar nessa época Lá no Jasmania Eu não sei Acho que a gente até a idade Próxima Se não for Você deve ser mais nono que eu muito Não Ou talvez mais velho Não, não, não Vamos deixar quieto Abafo cara Abafo Então assim Eu vejo O que você acha cara Eu vejo essa nova geração A relação deles Profissionalmente com músicos Eu vejo as pessoas tocando Passando chapéu Nada que eu vejo Nunca toquei para a pessoa Passar um chapéu Quando eu tinha essa idade Entende? Não fazia parte da minha Na minha geração A gente tocava e recebia A gente tocava e tinha um certo respeito maior das pessoas Hoje as pessoas Põe os caras Porra, dá para rolar uns 10 pontos aqui Passa um chapéu E depois passa para os músicos Uma vez eu fui tocar lá em Santa Teresa Eu lembro que passou o chapéu O cara chegou ali e falou Não, não quero chapéu Nunca peguei Um chapéu para o outro Exato Quem estava fazendo chapéu Não é que eu não precisava cara Não é que eu não achei humilhante Não Eu senti mal Tem que pegar dinheiro do chapéu Entende? É engraçado Eu tive Em janeiro O mestre Gabriel Que é meu mestre Ele esteve aqui no programa E foi sensacional E bate com o que você está falando Entendeu? Hoje as pessoas A coisa mais também é distorcida Você tem um padrão Que todo mundo corre atrás daquele padrão E a música Ficou atrás A melodia A harmonia A harmonia É um padrão da velocidade Fórmula 1 Poliposition E a música ficou aonde, Yuri? O Yuri E Yuri É um compositor também Tem uma rig maravilhosa Então É um cara que toca muito Eu chamei o Yuri Eu chamei o Yuri aqui para vocês saberem que existe um cara desse Comunidade Juventude Existe um cara desse Obrigado Obrigado E aí os discos Como é que foi o negócio dos discos? É Aí Enfim Eu A gente teve quatro filhos E é muito associado Se ligar a música com família É complexo também A vida de artista É Eu Eu Lembro que na época eu tinha uma gravadora de um cara que até não interessou muito As pessoas que eu andei correndo atrás não interessou Mas foi muito legal Não pela vingança Mas assim pelo Eu não sei que tipo de prazer Mas não foi de Eu não queria vingar ou falar O seu merda Nada disso Mas eu tive uma sensação assim Porque eu encontrei todos esses caras Nesse primeiro disco que eu passei lá E estava tentando fazer com algumas pessoas que sempre recusaram Eles estavam no prêmio Sharp Onde eu ganhei o prêmio Sharp A revelação Com esse disco, entende? Eu sei disso Então o prêmio foi O disco foi premiado Então assim Aí ele deu uma mudada Deu uma mudada Quer dizer, um tijolinho a mais na sua vida Aí mudou O cara ganhou o prêmio Sharp É, mudou o prêmio Sharp Você passa a não ser um qualquer E já ganhou o prêmio Sharp Então assim foi muito legal o Paulo Moura me entregar Inclusive ele falou no meu ouvido assim O arranjo de tal mosca foi um dos melhores que eu ouvi Que você tocou e tal Então essas coisas são extremamente gratificantes pra gente Opa Não quero me orgulhar Não tem orgulho nenhum Não tem orgulho nenhum Não tem orgulho nenhum Não tem orgulho nenhum Mas enfim É uma situação que às vezes O que eu fico mais puto é que Muita gente despreza o trabalho dos outros Em função de outros interesses Tem muito crítico de jazz É Tem muito crítico de jazz por aí Tem muito crítico de jazz É, né Tem que ver a nossa raiz Tem que ver a nossa raiz Né Nossa raiz é super importante E esse é um cara muito importante É É muito crítico pra mim É um carnaval Então uma coisa assim Bem original Mas era muito religioso e tal Mas muitos tambores E a partir do momento que eu entrei nesse universo Desses tambores de Minas Isso me deu assim Foi de uma riqueza absurda Foi de trazer pra mim elementos Que até então eu tava muito ligado no jazz Ligado no pop Ligado no Ligado no Na música Mas quando eu vi aquele universo Daquele Daquele povão Fazendo aquilo Com aquele som Com aquele ritmo Com aqueles cantos Sabe Enfim Isso só pra falar da música Porque isso é A música só embala Toda a ritualística desse povo Todos os outros elementos que constituem Esse ritual É E as próprias pessoas Enfim O contato Com essas pessoas É coisa assim De um enriquecimento Fabuloso É fabuloso É fabuloso Que legal hein É Muito bacana Yuri Pô, você tá demais Yuri aqui Não tá, Yuri? Nossa, demais O objetivo do Bom Dia Contrabaixo É você passar um exercício Pra quem tá do outro lado da telinha Vamos olhar a telinha, Yuri Ah Bom, a dica que eu tenho a dar É uma coisa simples Mas é muito eficaz Que é o vibrato Porque eu estudei baixo acosto Durante muito tempo Eu trabalhava na orquestra sinfônica Então a gente tem um pouco Uma concepção um pouco diferente Quando a gente toca na orquestra Na música popular A gente não é... Na música popular O baixo tem uma função muito Na... No groove Na bateria É... E já na música clássica Não... É... Você pega uma música de Tchaikovsky Você... Você vai ver como o baixo Ele não tem só aquela função rítmica Ele tem também uma função muito melódica Muito importante também Então... Mas no baixo elétrico Enfim, na música popular A gente tem essa função Mais rítmica e tal Então, portanto É... O que eu vejo É que... Essa coisa do vibrato É... A sonoridade do instrumento É... Fica... Fica mais interessante Quando você toca vibrato E não há aquele vibrato nervoso Mas um vibrato mais natural Que é que quando você faz Quando você exere a nota Você pode contar Um... Dois... Três... Quatro... Ele pode... Tá... Pode fazer... Tá... Como se fosse... Duas conselhas... Tá... Pode ser três... Mantenha a mão bem leve Essa mão fica leve aqui na... 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 Na nota E a mão... O vibrato é... Tudo com braço Não é só aquele vibrato Assim... Que fica nervoso É um vibrato Que você... Que o ombro E o braço todo É... Trabalha Então... Eu mesmo... Sempre que eu estou tocando Eu... Por mais simples que eu faça A condução Eu... Sempre faço esse... Esse som vibrato Porque... É... É... Nos dá uma... É... Dá uma profundidade Sem contar a melodia Cheguei... Por exemplo... No... No agudo também... A gente pode vibrar... Na... Na hora de cantar uma melodia... No grave... Na hora da condução... Eu... Como eu disse pra vocês... Eu gosto de fazer o vibrato... Quase que todo o tempo que eu estou tocando... E... Claro... Quando o estilo da música... É... Não... Não pede isso... Eu... 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 Não vou fazer... Mas... Em geral... Quando eu estou tocando à vontade... Javi... O... 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 oto... Esse baixo bem... Que... Que dá uma certa até sensualidade... Né... Na música... Esse é o Yuri! Que arraso hein Yuri! Eu... Que bacana! Que... É... E que baixo você está usando aí? Esse baixo que o Toninho trouxe... Achou... Tony... É... Como eu disse, eu tive uma época que eu... 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 Eu queria tocar violão... E virar Caetano veloz... Mas eu... Essa foi... Mas não... isso não deu certo ninguém acreditou vai tocar Jorval vai vir a Caetano Veloso não vai dar certo providenciaram logo esse baixo o Toninho trouxe traz o baixo o Toninho foi em Nova York e viu os baixos lá e falou eu trouxe um baixo que parece muito com você e quando eu fui experimentando realmente eu comecei a experimentar o instrumento que nem era ele é fresco ele canta né ele canta muito é capaz de você pegar um baixo igual não tem esse som é engraçado com certeza ele canta bastante ele é um pouco leve também não é aquele baixo muito pesado que eu não gosto é um baixo pesadões eu gosto do baixo mais leve e um baixo que canta enfim eu tenho até baixo contraste o Fender do Jazz Bass contraste tem outros também mas esse aqui é é do teu coração é do meu coração exatamente é um baixo assim quando eu vou gravar o meu disco quando eu vou tocar uma música que eu gosto posso até fazer show socar com outras pessoas mas esse aqui é o que é o que me identifica entendeu eu acho que as pessoas me identificam muito com essa coisa do baixo fretless é o som que eu tiro o som é que vem da coisa do acústico também e vem também essa coisa do de tirar nota com eu acho que assim quando a gente toca nenhuma nota deve ser desperdiçada todas você deve cumprimentá-la perguntar pelo pai pela mãe como vai teu pai como vai tua mãe onde você mora então você tudo de qualquer nota você tem que nada pode ser gratuito tudo tem que ser você tem que ter consciência de que aquela nota é assim que isso aqui está aqui que você tocou isso aí então acho que é bacana essa coisa de você saber saber da música em geral mas não saber a música não é uma coisa superficial a música é uma coisa profunda que legal seja ela qual for Yuri você tem Facebook? tem então passa aí para a rapaziada se tiver Instagram também tem Facebook é Yuri Popoff é só põe Yuri Popoff Y-U-R-I P-O-A-P-O-A-2-S Instagram também seria legal ver o pessoal você dá aula? eu estou agora estou começando a dar aula aí moçada quer dar o telefone? dou meu telefone é 011 9597 800 27 aí galera quem quiser uma linha principalmente ligada a essa coisa do fretless queira tirar essas coisas personalidade mas eu entendi uma coisa qual é o telefone mesmo eu entendi vou falar mais um pouquinho para o pessoal entender é 011 011 9597 800 27 eu vi um cara fazendo muito famoso estou fazendo pegando uma colinha gente esse é o Yuri muito legal quero dizer que produção Maria Rita Kifuri filmagem edição Milena Cascarelli Lena obrigado pela presença muito obrigado e não tem como agradecer a sua generosidade eu não tenho como agradecer você é uma pessoa muito generosa parabéns por todo que você gostou do teu trabalho com a tua performance não só como músico mas como pessoa que você é como contrabaixista que só nos deixa assim felizes e honrados de ter uma pessoa como você como contrabaixista muito obrigado obrigado isso é sincero igualmente vem cá me sigam no meu youtube no meu facebook no meu instagram está aí o zap do zero está aí o link aqui que está bombando o método online queria agradecer meus patrocinadores Onil Maruzix Base Cupcase Inig Joia Tenho que Leve Mendro Tieria Tango Álvaro Buxi Remarque aí Marcão lindo esse baixo hein e o Ricardo Sede da Adidas um pessoal que me apoia tá então é isso Yuri agora vamos lá pra lá que você vai tocar Yuri ah é boa noite e aí e aí e aí e aí e aí Música Muito obrigado, Yuri Bom dia contrabaixo Com o Yuri É ele, cara Grato